Meus amigos, como eu sou da mesa do Senado, nós temos um programa voluntário onde todos os membros fazem exames de forma periódica. Toda semana, cada quinzena, enfim. Eu sempre tenho feito para, claro, estar sempre dando satisfação à sociedade. Hoje, também para cumprir a minha rotina, eu fiz esse exame em Imperatriz, onde eu fui visitar as famílias que estão atingidas pela cheia da cidade, desabrigadas. E agora há pouco, eu chegando já de Imperatriz, eu recebi a notícia de que eu estou testado positivo para a Covid. Não estou sentindo nada, estou totalmente assintomático e tive contato com várias pessoas na cidade. Claro, utilizando máscara e sempre álcool em gel, mas de já peço para que todos se cuidem e vamos pedir a Deus que essa pandemia passe logo. E de já eu vou entrar em isolamento e cumprir todos os protocolos e vou mantendo vocês informados, tá bom, pessoal? Força, valeu! Obrigado. Obrigado.